Boa tarde, eu sou o Eduardo E eu sou a Flaviana Nós somos do canal Rotas Da Estrada O vídeo de hoje é sobre a retirada da divisória Entre a cabine e o salão da van A nossa van é uma Sprinter 2009 Se vocês tiverem curiosidade Vão no vídeo passado para entender o que está acontecendo Hoje nós tiramos o banco do passageiro aqui da van Então nós são quatro, seis, oito parafusos Aí tiramos a base também Tá a base, banco Tiramos o tapete É um plástico Que vai na frente também Para fazer limpeza Dá uma olhada como que está A parte de lataria aí E nós vamos tirar a divisória entre a cabine E o salão Então embaixo Tem vários arribites Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Tem quinze Na parte de dentro Da cabine Na parte do salão Esse aqui eu preciso Aqui ó Vindo de cima Tem os de cima E depois tem os de baixo Que eu preciso tirar esse pedaço da fibra aqui também Para ver Então são esses Da parte Do salão E Esses da parte da gabine Agora retiramos A fibra e a Madeira que está Em volta Agora vamos continuar tirando Os arribites do lado do Salão Da divisória Esse é o executante Do serviço O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Deixe aquele like Deixe um comentário para nós Nos vemos Na próxima nota Música 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 Legenda Adriana Zanotto